Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O texto de hoje, da segunda leitura, se encontra lá em 1ª Carta de João, capítulo 4, versículos de 7 ao 16, que diz assim Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus porque Deus amou. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o Seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dEle. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais vê a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e Seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o Seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou Seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Amados irmãos e irmãs, sobre essa segunda leitura, eu quero chamar a atenção para algo que pouca gente sabe. Quando a primeira carta de João é escrita, ela é escrita no seguinte contexto. Nós estamos ali com a heresia que nós chamamos de gnosticismo, como se ela estivesse meio que dando os primeiros passos. E a grande concepção que se tinha naquele tempo, especialmente dentro daquilo que essa carta escreve, é que parece que nós deveríamos viver uma abstração do amor de Deus e uma abstração também do amor para com o próximo. Por esse motivo, essa carta surge meio que como uma correção dessa errada compreensão que se tem. Esse povo que cometeu essa heresia, eles costumavam achar que já eram os eleitos, que já eram um povo com espiritualidade elevada, que até mesmo existem algumas compreensões que a gente começa a perceber que eles enxergavam que até podiam pecar, que o pecado não atingiria eles, porque eles eram um povo do Espírito. Ora, quando nós olhamos então para a segunda leitura desta solenidade, a gente percebe um outro ponto. Vamos ver juntos. Primeiro, aqui vai nos dizer sobre amar o próximo, no versículo 7. Porque o amor vem de Deus, e aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não conheceu Deus. Então é como o seu autor disser, só vocês que se acham espirituais demais, e que já são tão espirituais que nem precisam amar o próximo, vocês não conhecem Deus, viu? Vocês podem dizer o que for, vocês podem achar que Deus se revela para vocês de todo jeito, vocês podem até dizer que vocês são videntes, mas se vocês não amam o próximo, vocês não conhecem a Deus. Em outras palavras, é isso. E aí, depois ele vai começar a colocar que Deus amou primeiro. Isso aqui é uma grande ligação com a primeira leitura. Na primeira leitura, nós percebemos que Moisés vai colocar para aquele povo a dinâmica do não merecimento, né? Então, não achem que vocês são povo eleito porque vocês merecem, mas é porque é por amor de Deus. E aí, depois coloca mais uma vez essa visão de que é preciso amar o próximo, se a gente ama um ao outro, Deus permanece conosco. E aí a leitura vai sempre nesse permear, né? Aquele que de fato ama o próximo, Deus está com ele. Aquele que de fato ama o próximo, conhece a Deus de modo completo. Mas depois de entender tudo isso, eu trago para a gente uma reflexão. A gente tem buscado amar o próximo? O que é amar? Amar é doar-se. Amar é muitas e muitas vezes sair da minha zona de conforto para poder auxiliar o outro. Amar é se colocar no lugar do outro. Amar é dar um pouco do nosso tempo, dar o nosso ouvido mesmo quando a gente está cansado. Será que a gente tem amado? Ou será que eu só vejo o outro como objeto? Só procuro ele quando eu quero me satisfazer, quando eu estou precisando de alguma coisa. Cuidado! Tem muita gente que mesmo que se diga que ama o próximo, só vê o outro assim, como um objeto descartável. A luz dessa leitura coloca na nossa cabeça. Se a gente não ama, a gente tem tudo. Menos intimidade com Deus. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais! E aí